Música Queremos convocar toda a juventude brasileira e candidatas e candidatas de todo o Brasil a abraçar com a gente essa grande causa que é o Pacto pela Juventude de 2012 Música Música 50 milhões de jovens não tem mais como a gente voltar para o passado eles não vão ser mais invisíveis, certo? mas a gente acredita que essa visibilidade precisa ser traduzida em compromissos concretos a criação de um conselho municipal de juventude a destinação de orçamento para a cativação de políticas de juventude o que são políticas de juventude? políticas na área de educação, na área de cultura esporte, lazer e tempo livre acesso às novas tecnologias de informação e comunicação uma plataforma de direito, de autonomia, de emancipação e desenvolvimento para as cidades e para a juventude brasileira Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma